E aí pessoal da ginástica, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, na semana passada nós pegamos pesado na parte de resistência. Vocês viram que eu coloquei bastante prancha para vocês fazerem. Essa semana nós vamos fazer também bastante parte de resistência, tá certo? Vamos trabalhar bastante o muscular, não vou passar alongamento de novo. O alongamento vai ficar para a próxima semana. E nós vamos trabalhar uma outra parte de resistência, tá certo? Vamos lá então. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto